Estela, desculpe interromper, mas é sobre os arquivos que você cuida. A Dona Carla tem que ter a sua aprovação nisso. A Carla tem que aprovar? Então, é. Se a Dona Carla não estiver aqui, o Sr. César também pode aprovar. Assim que um deles aprovar, a gente inicie o trabalho. Tá bem, Henrique. Eu cuido disso. Tudo bem. Tenha um bom dia. Bom dia. Onde está o César? O Sr. César ainda não chegou. E quando ele chega? Eu não sei, mas se for importante, pode me dar que eu entrego pra ele. Não, eu mesma resolvo. Obrigada. Eu tenho medo de você, Carla. Você não queria se divorciar até o último momento, não se divorciou e agora vão ser uma família. Não funcionou exatamente do jeito que eu queria, mas sim, eventualmente, seremos uma linda família. Ainda assim, eu tô muito feliz por você. Agora eu preciso ir. Helena, eu tenho uma coisa pra dizer. Eu quero manter o segredo que eu tô grávida por enquanto, então eu peço pra você não contar pra ninguém. Ué? Mas por quê? Olha só, a Carla que eu conheço já teria dado essa notícia pra mídia. Carol da empresa. É, mas eu não quero chamar a atenção de gente mal intencionada. Então, se puder não contar pra ninguém. Como você quiser. Não se preocupa, eu não vou contar pra ninguém. Eu sei. Senhora Carla, eu trouxe os arquivos que precisam da sua aprovação. Coloca na minha mesa, depois eu analiso. E o que aconteceu com os documentos do tribunal? Você fez tudo, né? Claro. Essa questão tá completamente encerrada. Venha ao nosso café, eu espero. Eu não me atrasaria se fosse você. Se preocupa com a sua saúde. Não fica se preocupando com essas coisas, tá? Se cuida. Fica bem. Você também. A gente se vê. Tá bom. Tá bom. Estela, vai ter uma reunião em breve. A gente vai discutir o projeto em Antalya. Quem vai participar? Ah, vocês vão se juntar, Simone. Resolve isso. Tudo bem. Mas a gente ainda tem que se preparar pra reunião de amanhã. Eu tenho que sair com urgência, Rick. Vai, resolve você. Tá bom, Estela. Tudo bem. Oi, Márcio. Você tá ouvindo? Eu tô indo pra lá. Quase chegando. Eu acabei de sair de casa, Carla. Eu chego aí em breve. Tá bom, mas é melhor você se apressar. Eu não tenho tempo. Tá bom, eu chego aí já já, Carla. Não perde aquele carro de vista, tá? Por favor. Sim, senhora. Bem-vinda, dona Carla. Oi, muito obrigada. Aqui. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Já cheguei, cadê você? Já queguei, cadê você?